Eu sou o Tom Rambeque, estamos aqui em Sinta, numa formação que tivemos aqui com o Maquita do Mário. Estamos no fim desta formação e estou aqui com um amigo, também parceiro deste negócio da Empal Network e dos Leis e Mundaceli. E estou aqui porque o Luís tem uma história, realmente, de superação, demonstra a capacidade que tivemos realmente quando queremos algo, fazemos tudo para isso. E muito obrigada, Luís, por estar aqui lá de rodes. Sim, claro. Minha história começa em 2012. Em 2012, eu era Conselhador Técnico da Portugal Telecom e com a crise que o país estava nessa altura, o departamento onde eu trabalhava começou a descansar possíveis, por hora eu fui um deles. E, de repente, vi-me numa situação, assim, um bocado má, péssima, porque eu sou divorciado e tenho dois filhos. E, de um momento para o outro, deixar de ter a possibilidade de dar aos meus filhos aquilo que eu sempre gostei de dar. Começou-me a fazer uma grande confusão e o que me veio à cabeça, logo no momento, foi tentar procurar uma alternativa fora de Portugal. E foi o que eu fiz, uma solução fora de Portugal. Foi o que eu fiz, através do contato que arranjei aqui em Portugal, fui para a Suíça. Cheguei lá na Suíça em novembro, sensivelmente, de 2012, a finais de novembro. O que aconteceu foi que, quando chego lá, esse contato, não me atendo ao telefone. Essa pessoa, portanto, essa minha referência, não me atendo ao meu telefone. E eu fiquei, assim, num país desconhecido, numa cidade desconhecida, sem ter qualquer, ou seja, mão para alguma pessoa me dar e me orientar naquele país. Foram tempos difíceis, foram tempos difíceis porque eu tive que procurar as minhas alternativas sozinho. Consegui, felizmente, a região de trabalho, que me deu algum meio de sustentação naquele país. O que realmente não estava bem era o volume de horas que eu tinha diariamente para trabalhar. Esse volume era cerca de 16 horas de trabalho, fora os transportes. O que isso dava, mais ou menos, só para o ver, eu dormia cerca de 4 horas por noite. Eu levantava-me logo de madrugada, devia seguir para ir para o próximo trabalho, para a entrada no trabalho. Mas há outro turno. Eu cansei-me dessa vida. Houve uma altura que houve um dia que eu lembro-me bastante bem, que tinha os meus filhos à espera de mim no Skype. E era um dia que eu tinha prometido a eles que ia estar presente para falar com eles. E não conseguia. Não conseguia estar. Cheguei a casa, já eles estavam a dormir. O que isso começou-me a fazer, muito... Ou seja, eu queria ser um pai presente. Já não era presente porque não estava em Portugal. E não sendo presente nem sequer a ter tempo de ir ver e falar com os meus filhos através do Skype, ainda mais uma confusão fez. Então, com a minha decisão de não criar aquela vida. Não criar aquela vida, eu fui... Voltei para Portugal, fiz as minhas malas, voltei para Portugal e cheguei cá a Portugal e o que é que eu encontrei? Um Portugal ainda pior do que estava quando eu saí. Ou seja, ainda mais desemprego, ainda mais dificuldades. E então, já um bocado sem saber o que fazer, comecei a pesquisar na internet de soluções de algo que me desse um rendimento. Mas também, António, eu procurava algo que não fosse igual ao rotineiro. Ou que aquelas pessoas têm todos os dias de sair de casa e ir para o trabalho, apanhar trânsito, transportes, etc. Eu queria algo que me desse algum tempo útil, algum tempo bom para eu poder desfrutar com os meus filhos e com a minha família e mesmo fazer coisas mesmo que eu gostasse. E fui pesquisar e foi uma dessas pesquisas que eu encontrei, por acaso, um vídeo da Carla e do Mário Carreira e vi o vídeo muito atentamente até ao fim e vi mais vídeos e mais vídeos. Fui ver, basicamente, fui percorrer o caminho, um bocado o caminho que eles tiveram desde o início dos primeiros vídeos até ao momento onde eles estavam. Fui perceber o que é que era isto do Empower Network e dos leis e do Mers. E então, tomei a decisão que queria entrar e liguei para o Mário, mandei-lhe uma mensagem aliás pelo Facebook e o Mário logo de pronto me disse Luís, vem à minha casa, a gente vamos falar e vamos ver o que é que conseguimos fazer para que tu entres com o pé direito, vá. E assim foi, eu fui em casa dele ao final do dia. Cheguei a casa dele, ele pôs-me, ou seja, pôs-me o plano todo em cima, o que é que eu tinha que fazer, quais eram as minhas tarefas que eu tinha que realizar até chegar lá. Mas uma coisa que eu gostei bastante foi, ele só me disse assim, olha Luís, daqui a dois dias vai haver um Life Xtreme e essa é a tua primeira tarefa é estares nesse Life Xtreme. E eu... Esse Life Xtreme foi no Algarve. No Algarve, exatamente, nos Algarve, este que houve agora em Outubro, no início de Outubro. E eu, ok, eu vou fazer, vou a esse Life Xtreme, foi o que eu disse, sem problema. E assim o fiz, saí de casa do Mário, fui para a minha casa e comprei logo o bilhete para o Life Xtreme. O meu problema foi que eu não tinha dinheiro, eu tinha um bilhete, ou seja, tinha um bilhete comprado do Life Xtreme, mas tinha só mais 110€ na minha carteira, ou seja, para fazer a viagem para o Algarve, para pagar a estadia e fazer o regresso para o Algarve. Eu informei isso ao Mário, disse Mário, eu vou, tenho o bilhete comprado, mas passa-se isto, o que é que nós podemos fazer? E o Mário disse, ok, vamos fazer aqui um plano e falamos daqui a umas horas. Sei que daqui a umas horas eu tinha boleia com o Algarve. Passado dois dias fui também. E essa boleia foi com o Algarve. Com o Algarve, curiosamente foi com o Algarve. E eu já o conhecias, não? Não, não conhecia, e o Mário diz-me, quer dizer, conhecia o Algarve, da música e da pessoa que a lê, não é? Mas pessoalmente não, e então o Mário diz-me só assim, olha, tu vais ao Algarve Xtreme, vais aproveitar a boleia do Algarve Bilac, e eu assim, Algarve Bilac, eu assim, eu assim, pensa, talvez escolheste logo uma pessoa assim com esse impacto, logo para mim comigo, mas isso fez-me de certa maneira um clique, ou seja, uma pessoa também como o Algarve Bilac, uma pessoa que está, ou seja, conhecida por Portugal inteiro e pelo mundo, se está neste projeto, ainda mais e mais forte, eu ficava com a minha ideia de que queria fazer isto. Foi assim, fui para o Algarve Xtreme com o Algarve, foi excelente, cheguei lá, tive uma energia, uma coisa fora do normal. É os eventos, realmente, os eventos, é energia, é todos os eventos em que nós sabemos realmente. A solidifica-nos, ou seja, a gente vê realmente aquelas pessoas que estão ali ao nosso lado, são pessoas que já passaram, já passaram por, já tiveram um processo idêntico ao teu, de aprendizagem, de resultados, e que estão ali, muitas delas, os tops, os líderes, não é, como nós os dois sabemos, mas eu queria acrescentar aqui, é assim, é a união que eu vi naquelas pessoas, que estavam todas a remar para o mesmo sítio, foi muito importante eu ver isso, porque não queria sentir um que eu é que estava só a fazer uma coisa, percebes, e ficava no meu canto. Neste Life Xtreme eu tive os meus cliques, um deles foi, disse, que ia ser all-in, ia comprar todos os produtos, comprometi-me no palco a comprar esses produtos, o certo é que dois dias a seguir ao Life Xtreme comprei todos os, arranjei o meu método de financiamento com uma pessoa amiga de família, depois de levar vários nãos de entidades bancárias, etc, a negarem empréstimos, que é normal, não sou conto em trabalho, não é, não tinha trabalho, não tinha um meio de subsistência, consegui esse empréstimo de uma pessoa amiga de família, comprei os produtos todos, e a partir de aí foi uma evolução constante, eu ao estar presente em grupos de trabalho, que nós estamos, não é, e aprender todos os dias mais uma coisinha, pôr em prática mais uma coisinha, e depois é dias como este, dias como este, que é o Mastermind, que o nosso patrocinador, Mário, Carla e Mário é uma carreira organizada, que vai passar a ser mensalmente, onde nós nos juntamos, pessoas do Norte, de todo o país, que é a nossa equipa, não é, o top, 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 juntam-se aqui uma vez por mês, vão-se passar a juntar aqui uma vez por mês, a ter formação de líderes como foi hoje, ou seja, isso só nos diz, só nos afirma mais que estamos no caminho certo e que estamos na onda, ou seja, no rumo exatamente do que devemos estar para que os nossos sonhos se realizem, não é, porque isto tudo é, quem não tem sonhos é que se deixa ficar, ou seja, quem não acredita nos sonhos dele, os sonhos próprios, é que se deixa ficar nas rotinas das pessoas que nós, comuns, que nós vimos hoje em dia. E é isso que eu digo, ou seja, estas formações são essenciais para que nós possamos evoluir também, embora nos grupos, todos os dias, como eu e o António participamos todos os dias em grupos, em hangouts de formação, é uma evolução constante, isto é uma evolução constante e por isso eu sinto-me bem neste negócio, porque nós nos sentimos bem neste negócio e por isso não há um momento em que nós não tenhamos alguma coisa que nos diga que não é por ali, não é por ali que tu vais, não, isto aqui é constante, estamos sempre a aprender e para mim isso é muito importante, eu não gostava de estar num negócio onde simplesmente não aprendesse nada, onde só visse mais do mesmo e aqui não, é uma evolução, eu não percebia nada, repara-me, eu não percebia nada, eu quero o internet marketing, nada, era um utilizador de Facebook, pesquisa do Google e pouco mais e começar a aprender estas técnicas e a realizar tarefas diariamente, a evoluir, a blogar, a criar campanhas, a ver pessoas interessadas em entrarem para a minha equipa e para a tua, não é, isto é, ou seja, só significa que tu estás a trabalhar da maneira correta e que estás nos sítios corretos, não é, eu acho que isto é muito importante. Então as pessoas podem saber, o que é que tu aconselhas que façam? O que eu aconselho é que, primeiro de tudo, vejam os vídeos, os vídeos de, ou seja, por exemplo, numa página de captura do António, colocas lá o teu e-mail, vais ter acesso a vídeo, ou um vídeo, não é, e esse vídeo vai ter em baixo uma teclazinha para tu carregares para fazeres a subscrição do blog. Esse é o teu primeiro passo. Automaticamente a partir das subscrições do blog, o António vai receber um e-mail a dizer que tu entraste como afiliado para a Empower Network pelo António. A partir daí o António começa a fazer parte de uma equipa, aliás, tu começa a fazer parte de uma equipa, da nossa equipa, diretamente relacionada com o António e vamos te ajudar a trabalhar a evoluir como nós evoluímos, seja diariamente e caminha para a frente e não pensar no que fizemos ontem, porque a minha história me ensinou-me, ou seja, eu estou feliz pela minha história, engraçado que embora as fases más que eu tive, eu estou feliz por uma razão, porque me levou até aqui, porque me levou até ao caminho que eu queria chegar um dia e que eu sempre sonhei e imaginei chegar um dia. Portanto, eu não me arrependo de nada do que passei, foi só o que a vida me disse, a aprendizagem que a vida me deu e eu estou muito grato por isso ter acontecido. pronto, eu só te digo a ti que estás aí desse grato, junta-te, porque isto é uma oportunidade mesmo única, um grupo único, um grupo muito unido e com pessoas com um conhecimento realmente brutal que te podem tornar uma pessoa muito melhor, muito mais evoluída. E pronto, António, é isso que eu te digo e vamos embora. Força! Muito obrigado! E tu que estás aí, já sabes o que tens de fazer, é procurar aí uma informação à volta deste vídeo e com certeza vais ser aqui bem-vindo, aqui à equipa. Ok? Tchau! Tchau! Até a próxima!